Olá meus amigos, olá amigas Eu vou deixar pra vocês o passo a passo da música Quarto de Umação E essa música é bacana, esse passo a passo dela Bem diferenciado dos outros Porque é uma música que muda de tom Ela tá... Vou fazer em Ré Chega um determinado momento que ela muda pra Sol E com isso é bom que vocês também vão aprender Tanto mudar de tom Como aprender voltar pro tom que tava Isso é muito importante Então essa música ela pega os seguintes acordes Ré Lá Sol E Ré Aí depois ela pega o Dó Que ela já muda de tom Aí pega o Sol E pega o Ré E depois ela pega o Sol O Lá Pra poder... É, o Sol O Lá Pra poder voltar pro Ré Tá? A batida que eu vou deixar dela é bem simples Bem simples mesmo, ó Você só vai fazer assim, ó Descer o indicador e descer o polegar Você sobe o indicador Desce e desce dois polegar É muito fácil, olha Desceu o indicador E desceu também o polegar Aí sobe Desce e desce dois polegar Tá? Que aí ela fica assim, ó Ó Entendeu? Muito simples, né? Então vou deixar aqui Eu vou entrar com a primeira frase E quando mudar de tom Eu vou estar alertando vocês Então mais ou menos assim Pelo vidro dentro de um quarto Em minha frente Tá? É muito legal Eu vou entrar com a primeira frase Eu me perco diante de tanta beleza Presente da natureza, ela merece também Eu se veste, roupa íntima elegante Se retrocede num instante tão segura Ela se curva sobre a cama lentamente Especificamente, ela faz cenas de amor Aqui muda de tom, ó No desespero de uma vida tão vazia Do ré, ela foi pro dó No desespero de uma vida tão vazia Então, quando tá em ré e vai pro dó Já vai mudar pro solo A tonalidade de solo, entende? Porque ela saiu daqui No desespero de uma vida tão vazia Curtiu o som sem alegria No seu quarto de mansão Tá vendo? Aí aqui, ó Quando se perde Entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita No meu quarto de pensão Agora vai voltar pro ré E pra voltar tem que fazer, ó Ó Você tá em sol, ó Sol sustenido Lá Ela se curva Na, 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 na Voltou Ok? Então, o que acontece? Quando você tá aqui, ó No desespero De uma vida tão vazia Curtiu o som sem alegria No seu quarto de mansão De mansão Tá no sol Se perde Entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita No meu quarto de pensão Aí Voltou com o intato Foi almoço atrás da flor Eu delirando Vitão quase fechado Calor desesperado Quase morrendo de amor Ok? Ó Aquela passagem é Acabai se deitando Suas mãos vão danizando Para o sonho começar Tudo acaba eu fico triste Sem saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Olha o quanto é importante isso Você tá em ré Fez o dó E ficou no tom de sol maior Sol, dó, ré Então tá no sol E pra você voltar pro ré O tanto que é simples Sol, sol sustenido Lá Aí já cai no ré E o ouvido acompanha Essa passagem com facilidade Tá? Então eu tô deixando Dessa forma aqui Porque eu tô passando Pra vocês aqui A batida e os acordes Não a letra Essa música já tem aí No vídeo que eu fiz Tá? Então muitas vezes Até coloco alguma outra palavra Aqui Não é porque eu tô ligado aqui E passar a batida E os acordes pra vocês Não a letra da música A letra já tem Em outro vídeo aí Completo Tá bom? Então se você gostou Você deixa aí seu like Se inscreve E compartilhe pros amigos Tá bom? Um abraço Tchau 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 Tchau